Agora eu vou mostrar pra você aquela fita demo do RPM que eu tinha prometido. Olha, a letra tá um pouquinho diferente, presta atenção. Olha, qualidade de fita demo, hein? Das boas. Olha, a letra tá um pouquinho diferente, presta atenção. A letra tá um pouquinho diferente, presta atenção. A letra tá um pouquinho diferente, presta atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau.